Não pula, galera! Não pula! A promoção do Método B-Way mudou. Em homenagem ao Dia das Mães, o professor Jonas Bressan agora tá dando, não 50%, mas 55% de desconto no Método B-Way. Então, se você tava esperando a oportunidade, é agora! Adquira o Método B-Way, dá de presente pra sua mãe, dá de presente pra alguém, mesmo que você não vai fazer o curso agora. Adquira! Não perca essa promoção! 55% de desconto, o link tá na descrição. Feliz Dia das Mães! Eu juro pra vocês, galera, que quando eu vi esse post, me veio uma série de questionamentos na cabeça. Mas o principal deles é... Netflix, o que vocês, como uma empresa, como um streaming, que tem como público-alvo todas as pessoas, que tem como objetivo transmitir entretenimento, desenhos, filmes, o que que vocês pensam quando vocês publicam este tipo de ideia? Porque é o seguinte, palavras vão, palavras vêm. Mas o print, ele é eterno. Eu achei estranho quando eu vi esse post, eu até entrei pra verificar se era a Netflix mesmo, original, ou se era algum militante, mas eu acabo lembrando que deve ter muito militante, né, na Netflix. E eu acho que alguma coisa saiu errada, porque postaram e apagaram. E esse post, ele é muito emblemático. Ele é absolutamente emblemático no nosso tempo, no tempo presente, no que a gente vive, na cultura pop. É interessantíssimo isso aqui que a Netflix postou. É uma resposta... Eu acho que a pessoa achou que estava em outra conta, né? Eu acho que às vezes acontece. Pode ser. A pessoa achou que estava em outra conta, mas de certa forma ela tinha ali, também era uma das administradoras da Netflix. Tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Porém, a Netflix, ela já falou que pensa, assim, a Netflix, ela já deu vários indícios que corrobora com essa tese. Só que aí, quando o perfil principal da Netflix posta isso, é muito interessante. Bom, vamos trocar uma ideia sobre isso. Galera, grande momento. Minha gente aqui na área. Assim, pessoal, quando o André me mostrou, eu realmente fiquei chocado. Porque a gente vem observando muitos veículos de comunicação e aí é o seguinte, você tem total liberdade de se posicionar e escolher o que você quiser. Tá? Você tem. Pessoa física ou pessoa jurídica. Porque, afinal, a Netflix, ela é uma empresa privada. Só que quando essa empresa, ela publica algo deste, com este tipo de conceito, e, obviamente, ideológico, ela nos permite trazer essa resenha, esse debate. E aí é o seguinte, galera. Eu vou colocar agora a imagem pra vocês. E eu quero... Porque, assim, quem postou não foi o CNPJ Netflix. Sim. Foi um ser humano que postou. Mas eu também acredito, como empresário que sou, como CNPJ que temos, que existem funcionários que possuem responsabilidades, que possuem autonomias para certas coisas. Mas, de verdade, Netflix, vocês podem pensar da forma como vocês quiserem. Agora, quando vocês postam este tipo de conteúdo, só traz desprezo. Porque, pra mim, essa publicação é desprezível. Vinda da Netflix. Uma pessoa qualquer pode postar. Qualquer um pode postar. Tem um monte de militante que posta. Agora, Netflix... Netflix BR com selinho verificado amarelo. Mas tem um ponto aqui interessante que eu acho que vale demais a gente conversar. Porque, primeiro, tem uma imagem de uma menina. É uma personagem do LOL. League of Legends. É uma menina, cabelinho rosa. E aí, você coloca a mulher ideal. O intuito do post é mostrar a mulher ideal para a Netflix. Isso. Para a Netflix. É, porque a partir do momento que o perfil da Netflix posta, é para a Netflix. Exatamente. É para a Netflix. Foi uma pessoa que postou? Sim, foi uma pessoa que postou. Não sei se essa pessoa vai sofrer algum tipo de punição. Porque o post foi apagado. Muito rapidamente. O post foi apagado. Mas o print é eterno. O print é eterno. E aí, vejam só. Porque agora a gente, infelizmente, pode ter sido a Maria, a Mariana, o Gustavo, que postou. Mas quem postou foi a Netflix. Então, para a Netflix, a mulher ideal, ela reúne essas características aqui, galera. Consciência de classe. Só abrir um parênteses aqui. Eu observo que essa consciência de classe, esse termo, ele está crescendo bastante na internet. Não, porque você tem que ter consciência de classe. Fazia tempo que um termo não me irritava tanto quanto esse. Porque é ridículo. É um negócio... É um unicórnio. Ele não quer dizer absolutamente nada. Você tem que ter consciência de ser humano. Entendeu? Consciência de classe. Isso acaba deixando bem claro como o militante observa... Porque o militante é exatamente isso. Ele observa o opressor oprimido, o mundo como opressor oprimido, e o mundo como classe. Ele divide. Ah, esse aqui é rico. Ah, esse aqui é branco. Esse aqui é privilegiado. Então, ele enxerga tudo como classe. Não como ser humano. Ele não é um ser humano. Ele representa alguma coisa. E é assim que eles estão... É assim que eles se veem. O doente, né? O gênero. O doente militante. Agora, aquele que já sabe da verdade e usa isso pra ganhar dinheiro, usa isso pra ganhar voto de trouxa, já é diferente. Porque se você observar a família dos pá, dos nível alto lacrate, tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. No Natal, então? Nossa! Você não viu a festa do Sarney? Negócio tradicional ali, todo mundo, festinha ali, frios. Muitos presentes. Ali, todo mundo bem vestido ali e tal. Diversidade não encontrada. Que coisa, né? Aí o trouxa que cai nisso aí. O trouxa que cai. Enquanto tá todo mundo ali, tradicionalíssimo. Então, esse negócio de consciência de classe é um negócio pra trouxa. E como tem trouxa que cai nisso, hein? Como tem? Ó, por exemplo, galera. A gente tem o Matheus, que cuida do Instagram da Linhagem Geek. Ele faz as nossas postagens. Aí, vamos imaginar que ele posta no Instagram da Linhagem assim. Nós amamos a Chirruque. Quem é que vai ser... Quem é que vai sofrer as consequências da postagem? O Matheus ou a Linhagem Geek? É a Linhagem Geek. Aqui, a gente não sabe se o funcionário... Porque tem funcionários, né? Que acham que estão acima da empresa. Sim. É? Eles estão acima da empresa. Lembra do disco lá da Disney? A Roda do Oprimido? Lá na Disney? Aquela Roda do Oprimido não tinha em todas as Disney. Tinham em alguns... Em alguns escritórios mandaram tirar. Tira isso. Por quê? Porque a pessoa que é militante e ela tem um cargo grande, ela, de repente, começa a achar que é Deus. É igual a Kathleen Kennedy fazendo o que está fazendo com Star Wars. É só você ver o reflexo disso. Agora, já está postado. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que é a mulher ideal para a Netflix. Prestem bem atenção. Primeiro, se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Dá o joia, que é muito importante. Se você já está com a gente na nossa trajetória, na nossa corrida, toque aqui, dê o like, que é muito importante. Se você quiser ir na loja da linhagem, pode dar um pulo lá. Todas as camisas que usamos estão lá. E se você precisa de dinheiro, no final desse vídeo eu tenho uma dica para você. Prestem atenção na mulher ideal e tem uma característica para mim aqui que ela é muito marcante. Mulher ideal, consciência de classe. Musculosa. Até então, não tem problema nenhum. Porque eu acho mulher musculosa bonita também, tá? Bravinha. Mas tudo bem, né? Minha esposa está... Bravinha é apelido para ela. Sabe flertar, né? Aí é aquela inversão de posicionamento. Sabe flertar, mas aqui até então, tudo bem. Te chama de cupcake. Né? Gírias atuais, né? Beleza. Cabelo rosa. O cabelo rosa... Eu vou falar para vocês o seguinte, galera. A gente que gosta muito de anime, a gente vê menina de cabelo rosa, azul, homens de cabelo azul, cabelo rosa, tal. Mas a gente sabe que dentro do universo da Lacrate, tem algumas cores que já mostram muita coisa. Né? Aí eu vou pular aqui, ó. Traumas de irmã mais velha. Assim, galera. Bem específico, né? É trauma de irmã mais velha. Isso é a mulher ideal, tá? É, mulher ideal. Mulher ideal. Trauma. Mãos grandes. É quase um homem, né? Se você for ver, né? Mãos grandes. É. Cai no soco para te defender. É, então. Então, é quase um cara, né? Se você pegar aqui, ó, musculoso, mão grande, cai no soco, te deixa chorando no chuveiro. Isso. Vingativa. Isso. E aí, para concluir, side cut. Side cut. É a marca. É o crachá. É o crachá da lacrate. É o crachá. Mas, para fechar, a melhor de todas. Sem pai. Cara, para mim, é que isso aqui é um meme. Isso aqui vai virar meme. Porque a maioria, e o Twitter usa muito a questão de red flag. Quando eles estão falando de uma determinada mulher, eles apontam red flag. O que eles falam? Que é tatuagem no pescoço, tatuagem de animal peçonhento. Praticamente tudo aqui é red flag. Entendeu? E sem pai. Sem pai é o red flag, é o perigo, né? E é o que causa a maioria. Inclusive, tem um compilado na internet de mulheres que fazem o OnlyFans. É incrível. Eu vi no Twitter. Todas tinham problema com o pai. Todas. É um negócio fascinante. Fascinante. Só que aqui o sem pai, ele entrega isso aqui com um meme delicioso. Porque todas, a maioria, 90% das características da mulher ideal que a Netflix postou é da lacradora feminista. E sem pai. Eu achei o sem pai aqui. Eu tô tentando entender. Eu acho que nem de propósito isso aí sairia tanto pela culatra. Não, e por que o sem pai? Porque é a figura paterna. É a figura da proteção. É a figura da segurança. É a figura da referência do exemplo como homem. Como homem. Porque se você for olhar, quando você coloca sem pai, esta mulher, ela cresce sem uma referência paterna, uma referência de homem e começa a atribuir características de homens a si própria. E usa toda a narrativa do inconsciente coletivo do feminismo. Isso daqui, galera, é um erro brutal da Netflix. Brasil, em relação à sua imagem. Nós não vamos deixar de consumir os filmes, as séries. Não vamos, porque trabalhamos com isso. Mas nós temos o direito também de conversar sobre isso e de trazer a nossa opinião dizendo que é um erro de uma empresa que presta serviço pra todos estabelecer este tipo de imagem atribuída a uma bandeira política. e sem pai. Difícil, hein? E ela falou, né, na questão da consciência de classe. Mas a Netflix não teve consciência de classe quando proibiu compartilhamento de senha, né? Aí a classe que é mais necessitada, a classe que tem menos poder aquisitivo, que é o que vocês mais falam que defendem, aí, né, não tem problema. o pobre para de compartilhar a senha, tem que comprar mesmo. Eita, capitalismo bom, hein, Netflix? Só que aí, assim, é claro que eles vão vir aqui, depois eles vão pedir desculpa, falando que não foi a intenção, que não foram eles. Só que o que é interessante é que dentro dessa foto, se você analisar cada pontinho dessa foto, cada item escrito, é justamente o que tem nos filmes, é o que tem nas séries, o que tem na animação, é tudo isso. E a maioria das personagens femininas, elas são exatamente descritas dessa forma. Ou elas odeiam o pai, ou não tem pai, não tem mestre, já vem Mary Sue, detesta uma figura masculina, que é o caso da Tila, não tem mestre, que é o caso da Rey, tem uma uma bufada gigantesca, que é o caso da Trinity, e aí vem os adereços, né? Tem uma lacrata e na fala, consciência de classe, que aí você pode até atribuir a Prey, aí você tem o sidecut, que é praticamente todas tem que ter o sidecut, então isso aqui é o manual da personagem feminina lacrata, é tudo isso, tudo isso, que é o máximo da influência do feminismo, que é destruir a feminilidade da mulher e tornar ela com mãos grandes, musculosa, mãos grandes, mãos grandes, musculosa, e que saem no soco, pra te defender, que não é característica da mulher, é lógico, porque assim, quando você não tem a figura masculina, a figura do pai, você começa a construir, né, um desprezo por essa figura masculina, porque a criança, sendo menino, menina, que cresce sem a figura masculina, perto, a figura paterna, ela cresce com uma série de defasagens cognitivas, porque a figura paterna tem a sua importância da mesma forma como a figura materna tem a sua importância, então, você vê, é, uma, uma mulher que tem um pai extremamente autoritário ou não tem a presença do pai, consequentemente, tem grandes chances de desenvolver problemas com homens, então, se você vê, é, esse post da Netflix, é um post triste, cara, é um post triste, vindo da Netflix, foi um ser humano que postou, foi um ser humano que postou, esse ser humano, de abertamente, descaradamente, é um ser humano militante, não tô falando se é um homem ou se é uma mulher que postou, mas é um ser humano militante, mas é um ser humano que tá usando a grandiosidade da Netflix para disseminar a sua ideologia, é vergonhoso isso aqui que aconteceu, e agora você imagina, né, se eu acreditasse na Netflix, a mulher ideal não tem que ter pai, aí o cara sai de noite, você tem pai? que fala, tenho? Não, você não é uma mulher ideal, é muito ridículo, né, isso aqui vai virar meme, vai virar, entendeu? Vai virar o que a turma da esquerda odeia, né, e que a turma da direita faz de melhor, ele pega o discurso da esquerda e replica, e eles vão ficar com raiva disso, e é muito, isso aqui com certeza também, só pra finalizar, foi feito por uma pessoa muito triste, 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 porque assim, uma pessoa que, dessa que posta aqui, a mulher ideal não tem pai, olha, é uma pena, eu sinto pena, né, eu sinto pena, agora só pra trazer uma informação literária, tá, aqui ó, a literatura aponta que a participação efetiva do pai na vida de um filho promove segurança, autoestima, independência e estabilidade emocional, tudo que esse ser humano, essa mulher ideal, não tem, é isso galera, coloquem aí nos comentários, o post foi apagado, mas o print é eterno, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, se você precisa de dinheiro, fica com a dica do Tom Dimas, dá um triple C, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. É, eu sei muito bem quem você é, você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo na internet, né, e se eu falar pra você que você pode fazer uma grana na internet, ó, nesse caso aqui, o Gustavo, ele sacou mais de 2.500 reais, o dinheiro tá no bolso dele, ganhou pela internet, ó, a Mário mesmo, quando me procurou, só queria fazer uma renda extra de 500 contos e fez mais de 2.700 reais, você que acompanha o canal da Linhagem Geek, essa é uma oportunidade pra você fazer uma renda extra, eu, Tom Dimas, eu vou te ajudar e é simples, clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te mostrar como funciona pra você começar essa semana fazendo uma renda extra, pronto, clica aí, tô te esperando. tchau, 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 tchau,